Sai da minha frente Sai da minha frente Aí eu tô com uma bala só Caralho, foi de uma bala Volta, volta, volta Aqui Corre Já me viu Peguei Nossa, tô jogando granada Peguei também Pode jogar granada Sempre vai ser limitado Sempre vai ser limitado Pode jogar granada, joga granada no Joker Pode jogar, joga mãe também, joga irmã Joga todo mundo, porra Tomar no cu, rapá Salve guris da tabela, sejam muito bem vindos A mais um vídeo no canal, e bom mano A gente tá aqui numa sala que só vale sniper Os atirador delete Só que não vale, não vale titã Opa Ué caralho, não vale titã, não vale as paradas Meu Deus Sai da minha frente Peguei só o bracinho Só o bracinho Não vale titã, não vale as paradas todas Então eu tô o que? Eu tô com um crown E tô de che... Hum, errei Noob, noob, noob Nossa, que nubada que eu dei mano Puta, o cara veio igual um boneco de poço Também não vale granada nessa sala Não sei se os caras vão respeitar né Porque aqui é Warface, cês tão ligado Mas a gente tenta né cara A gente tá aqui Vamo brincar com os caras Vamo jogar, vamo gravar E faz tempo que eu não gravo partidas assim, tá ligado? Desse estilão Errei Eu tô de She-Tech galera E por que que eu tô de She-Tech galera? Porque vocês sempre me pedem pra... Nossa senhora Pra gravar de She-Tech Nossa, eu tomei um... Um puta full hit, véi Mas eu não tô de titã Tô de full crown, véi Acho que não vale skin também né mano Ah, é meio... Isso aí é meio obvio não vale skin Porra Tô de skin Bastou Full crown Que bosta Esqueci, eu tô de skin, véi Vamo lá mano Cadê? Cadê os caras? Cara, eu gosto muito de Joy Depots Só sniper, cara Pena que tem pouco né Tem pouca gente que respeita Peguei um Aí, corre O cara tá cravado em mim ali, véi Caralho Porra, porra Sai da minha frente Errei Nossa, tô errando tudo, hein, véi Ai, desgraça Esse aqui é um mapa bom pra treinar, mano Aqui O Depot é gostosinho assim Na trocação Eu acho mais sniper do que... Ai, o cara passou Vai me pegar Peguei Ai, corre, corre, tá carregando Não, 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 não Meu game, me socorre Boa, boa, boa Errei o drop Boa, boa Me salvou, galera Isso que importa O que importa é que o cara me salvou Esse Breeze Só mata varadas Ele tá lagado, cara Eita, caralho Você viu que lá, mano O cara O cara foi o flash, véi O cara aí, meu brod Ah, não Ah, sério, véi Ah, mano Vai ser criança, cara Isso vai aparecer no vídeo Vou deixar o seu nick Na descrição, véi Dos caras que avacalhar Fui lento agora Agora eu fui muito lento O cara é babaca, mano O cara vem na pistola, mano Vai se foder, véi Calma Nossa, veio dois Errei Também Que desgraça Na jaca Na beiça, quer dizer Nossa Sai Trabalhou Ah, eu ia pegar Aí me dá um cover Me dá um cover Que eu tô carregando O cara é muito legal Ah, o cara vindo de pistola De novo, véi Limitado Ainda é horroroso Com essa pistola Horroroso Tá vindo aqui Ah Podia que ele Podia Não Estimou 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 Você é horrível, cara Você tá negativo Jogando com essa Cara limitado Horroroso ainda Horrível Papei Horroroso Seu horroroso Eita Os caras estão Um cavalo Aqui desse lado Opa Volta 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 Tapei Tapei, mano Os caras devem ficar Bravos de baia Ai, meu Deus Sai da minha frente Sai da minha frente Ai, eu tô com uma bala só Caralho Foi de uma bala Volta 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 Meu Deus Corre Já me viu Já me viu Peguei Nossa, tô jogando granada Peguei também Pode jogar granada Sempre vai ser Sempre vai ser limitado Sempre vai ser limitado Pode jogar granada Joga granada do Joker Pode jogar Joga mãe também Joga irmã Joga todo mundo Porra Tomando Curra, pá Caralho Agora eu tô Agora eu fui mesmo Vem, véi Tem um cara aqui Vem Ai Fudeu Uma bala Uma bala Nunca errei Nunca errei Ai Corre Desculpa pelo grito Desculpa pelo grito De viadão bonito Me pegou Boa viado Eu babei na tela Para um cacete Para um cacete É, o que aconteceu? Ué Eu apertei o espaço Demorou pra aparecer 130, 101 Acho que a gente ganhou Acho que a gente ganhou Ganhou né Errei Me droppou Me droppou Cara eu tô de colete crown Tô de colete crown Vou meter Se você dá Vai Avacalhar Meu Deus Depois eu vou botar o nick na descrição Galera De quem tá avacalhando Se vocês virem Chame os caras de cagalhão Pra você é um cagalhão Opa, o cara ali Ai Ah, eu me desconcentro Eu me desconcentro Os caras começam a avacalhar Eu começo a ficar puto Eu começo a me desconcentrar Nessa desgraça Calma Matei mais ninguém depois hein galera Horroroso Isso é muito ruim Steelmore Você é horrível cara Você é horrível E quita mesmo Quita que tá tudo gravado aqui Seus cagalhão Mano, espero que vocês tenham gostado Jogando aqui com a Shaytech Como vocês sempre me pedem De vez em quando eu leio nos comentários Pô, grava de Shaytech Grava de Shaytech Então tá aí Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários Se vocês gostaram da gameplay E qual a próxima arma que eu devo gravar E muito obrigado por tudo galera Obrigado por ser meu inscrito Deixa aquele like foda Pra gente fazer o canal crescer E obrigado por tudo Novamente, tá? Um beijo no coração Eu fui E quem usou granada e pistola São todos uns cagalhão Demorou? Eu vou mostrar pra vocês Que eu tô com colete de crown Que eu não sou cagalhão não Eu vou mostrar pra vocês Vou esperar acabar aqui Deve estar em preto e branco a tela O editor é um vagabundo Vai colocar em preto e branco Mas ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, 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 ó Entendeu, né? Vocês viram?